Seguinte pessoal, bom dia, estou no começo do vídeo para avisar vocês duas coisas. Todo vídeo hoje aqui do CSBonet está tendo maratona de hoje, dia 11 a 12, vai ter maratona em mais ou menos 20 vídeos. E cada vídeo tem um gift card escondido aqui de 3 dólares para vocês, como é interrogação, beleza? Como funciona para ativar, você vai achar alguma parte do vídeo, pode ser em áudio, no vídeo, às vezes até na thumb pode estar o gift card. E você vai pegar, vai copiar ele, vai vir de 2A promo code aqui, vai colocar o código amigo, lembrando que tem que ser o código amigo, beleza? De 2A promo code, código amigo, e você vai ativar o gift card aqui, ele vai dar erro porque vai ter uma interrogação em algum lugar aqui. Aí você vai ter que adivinhar o que é, tá ligado? Se é 1, 2, 3, se é uma letra, se é um B, um C, tá ligado? Pode ser um número ou uma letra que eu troquei aí por alguma interrogação. Então é só você adivinhar, beleza? Qual é o que tem e você tá utilizando ele aí, beleza? Lembrando, são ao todo aí 15 gift cards, tudo bem? Esse daqui eu já usei, já. Eu mostrei a bolinha aí no... Vai tá nesse vídeo aqui, nesse primeiro vídeo, vai ter um vídeo que eu usei esse daqui. Então vai ser outros que vão ter aí todo o vídeo. E lembrando, se você ganhou, por favor, posta uma frente de Discord lá, manda lá para o pessoal ver que você realmente resgatou, quem resgatou o gift card, beleza? Faz esse favor para nós lá. E lembrando que todos os gift cards, quando alguém já estiver resgatado, eu vou estar mandando aí para vocês aí na comunidade do canal falando esse daqui já foi resgatado, esse daqui já foi resgatado, beleza? Para a gente estar verificando aí certinho quem foi os ganhadores. Boa sorte a todos aí, mano. São ao todo aí 60 dólares para vocês. Pode ser que eu ainda faça mais gift cards. E se der um bom feedback aí, cara, eu pretendo fazer de 5 a 10 dólares gift cards todo o vídeo para você nesse sistema aí, beleza? Então se puder passar o vídeo para um amigo aí, avisa aí que está tendo sorteio, quem não está divulgando, eu agradeço, beleza? Boa sorte, que vença o mais rápido e quem for mais atento aí, porque vai estar aí meio escondido no vídeo. Então o cara que não assiste o vídeo não vai estar ganhando, beleza? É nóis, então bora lá para o vídeo e boa sorte a todos. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dolinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depositou para você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes, 10 dólares no Waste, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui. Então, está esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia no csgo.net, guys. Estamos com 2.500 dólares, mano. E hoje, cara, eu vim fazer um vídeo aqui ultra hard, mano. Eu queria abrir caixa de luvas. Não tem caixa de luvas, cara. E o que eu vou fazer hoje, cara, com esses 2.500 dólares, mano? Guys, eu vou abrir caixas de hiper canai. Não, eu vou abrir caixa de faca, mano. Vamos abrir caixa de faca e vamos tentar tirar tudo que der na caixa de faca. Vai dar para a gente abrir quase, acho que umas 11 caixas de faca, mano. Acho que vai faltar um pouquinho para P11. E, mano, vamos fazer contrato com as 10 facas que vier, cara. Sem interrolação, bora lá. Vou abrir uma por uma e, mano, espero que dê bom que a gente pegue alguma faca. No último vídeo que eu abri caixa de faca, preciso tirar uma Butterfly Page. E espero que venha algo parecido, mano. Bora lá, então, mano. 2.500 dólares dá aí para a gente. Exatamente. 13.000 reais, então, na caixa de faca. Bora lá, manos. Bora lá, manos. Muita coisa, velho. Espero que dê muito Profit, velho. Se a gente der sorte, a gente vai sair aqui com o dobro, com o triplo desse valor, cara. Mano, primeira faca foi 220 dólares, eu acho. Primeira faca foi Profit, 300 dólares. Começamos no Profit. Insano, beleza. Bora lá, manos. Bora abrir mais aqui. Bora abrir mais e ver agora para a gente. Talon Casey Reined, mano. Profit de novo. A caixa de faca está insana, cara. Mano, 313 dólares. Caixinha de faca insana. Mano, deu... Ó, 20... 0,21%. Ótimo Profit. Bora lá. Mais aqui uma chance. Mano, uma Carambit Black Laminate. Queria muito, cara. Queria muito, velho. Eita, essa deu ruim, mano. Shadow Safari Mesh. Essa deu ruim. Mas se bem que as outras duas facas pagam essa daqui, então tá bom. Agora, bora lá, mano. Vai vir faca ruim, certeza, velho. É muita caixa. Só que a esperança é que venha mais faca bom do que faca ruim do K-Cobre, velho. Falcon... Ah, essa é faca Carambit, mano. Se tivesse ficado uma das Carambit, a gente estava rico, velho. Mas tá bom, velho. Falcon Tiger Tooth. É, pagou, velho. Perdemos 2 dólares, vamos dizer que pagou aí, velho. Tem uns 40% de bônus aí. Bora lá, mano. Bora lá, mano. Vem Profit. Vem Profit. Vem Profit. Vem Profit. Ai, na página não, velho. Na página é a pior faca. 60 dólares. Ai, beleza. 35. Bora lá, mano. Temos 1.300 ainda. Vai dar pra brindar mais 5. Bora lá, mano. Bora lá, velho. Mano, Butterfly, mano. Qualquer Butterfly aí, velho. Top aqui, velho. Para, para na Flip. Não passa, não passa. Gut. Eita, começou a dar ruim, manos. Eita, começou a dar ruim, manos. 230, cara. Vamos ver aqui quantos que a gente tem agora. Que vem... O último fade. Beleza, mano. É Profit. 300 dólares, se não me engano. Chega perto dos 300. 250, Profit. Beleza. Bora lá, mano. A gente tem que tirar mais umas facas cara aí, velho. Tem que parar de desabrir, velho. A gente vai ficar com o Web. A gente vai perder um pouco. Claro, o bônus fobre, mas a gente vai perder um pouco, velho. Flip que eles vão Web. 200 dólares. Beleza. Perdemos 30 dólares. Não foi tão ruim. Mas também não foi bom, velho. Velho, vai dar pra abrir essa mais uma. Vai faltar 8 dólares pra abrir mais uma, cara. Ó. Shadow Dagger's Crizenweb, velho. Acho que isso daí não cobre não, velho. É 150, perdendo 100 dólares. Eita, mano. Deu ruim agora na meta final, hein, cara. Não sei se a gente tá no Profit. Não vai ver nenhuma faca muito insana, cara. Não vai ver nenhuma faca... É, hein. Eu acho que a gente tá no prejuízo, manos. Cara, 191 dólares, a gente precisa de 9,40 dólares pra poder abrir, pra gente poder conseguir abrir mais uma caixa. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar ganhar essa luva aqui. Vamos tentar ganhar essa luva aqui. 32%. Bora lá, eu confio, velho. Deu ruim. Vixe, mano, deu ruim. Mano, 169 dólares. Vamos fazer o seguinte, velho. Vamos abrir caixa do Lula, vai. Tudo do Lula, vai. Eu tô sentindo que vai dar bom, velho. Eita, deu ruim. Deu ruim. Ai, caixinha do Lula trollou a gente, velho. 156 dólares. Hot, hot. Recuperando tudo. 191. Mano, a gente tá empacado em 191, cara. Mano, caixa do Saulo. Vai, caixa do Saulo. Profit, Saulo. Profit. Profit da caixa do Saulo, velho. Boa, cara. Ih, 205. Ai, estamos foco ainda, velho. Eita, voltando pra estaca zero. Mano, 188 dólares, cara. Mano, vamos ver quantos que a gente tem no inventário, velho. Nós temos no inventário 1800, a gente perdeu 700 dólares, cara. Na verdade, a gente tem 2000, cara. Vamos fazer um cálculo aqui, velho. Se você utilizar, lembrando, se eu utilizar no código amigo aqui no CSB.net, você ganha 40% de bônus. 40% de bônus no código amigo, velho. Então, se eu depositar aqui 1800 dólares. E utilizar o código amigo, eu vou ganhar quantos? 720. Se eu depositar 1800 dólares com o código amigo, você teria 2500. Então, 1800 dólares depositado. Cara, não estaria no prejuízo. Por quê? Por quê? Pelo seguinte, no CSB.net, às vezes, eles valem um pouco menos do que a realidade. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Nem todas, mas a maioria das facas sim. Essa Talon, essa Talon 15 Harnet, por exemplo, ela vai vir mais cara. Ela é 313 ali, o mínimo que ela venha é 350. Pode ver, já são aí mais de 40, com uns 40 dólares de profit. Essa Butterfly Safari Mesh nem se fala também, velho. Essa daqui é um profit gigantesco, ó. Ela é, ó, 370, cara. 350. A mais baratinha que tem vai vir aqui mais 60 dólares de profit. Uma Hunt's Man Fade. Essa daqui eu não sei se tá com preço melhor ou pior. Hunt's Man Fade. Eu nunca vi em faca vir mais barato, pra ser sério pra vocês, ó. 294, 250, profit. Cara, e é aquilo, velho. Tudo bem mais cara, então, velho. A gente tá mais ou menos aqui com 2 mil dólares de faca. Tem mais 200 dólares no inventário. Então, mano, é profit. É profit assim, velho. Profit aí, uns 400 dólares, se a gente conseguir transformar 188 aí em skin. Mas não faz o seguinte, vamos abrir hiperknife. Tentar o louco aqui, velho. Vai que vem uma Flip Autotronic aí, uma Falcon Marble Fade. Uma Flip Lore, velho. A OPC Move deu bom e o outro deu ruim, velho. Uma foi profit, a outra não. Beleza, velho. 50 dólares, 38 dólares pra recuperar aí, velho. Mano, 38 dólares. Vamos abrir caixa do FKS, velho. 2 caixas do FKS. Deu ruim. 11 dólares, 11.94. Vamos abrir 2 Epic Win. Mano, vem pra gente uma Headline. Ah, é fogos não, velho. 3,76, velho. 3,76 e é exato pra abrir uma Auin Alp, velho. Vamos ver o que vem aqui. Não veio. Beleza, manos. Mano, e temos aqui no inventário aí no final. 1.920, guys. Lembrando que pra você ter 2.500 dólares que eu comecei, seria que ter postado 1.800, cara. Mano, podia ter sido melhor, podia ter sido melhor. Eu dei azar na caixa de faca ali no final. Podia ter sido melhor e eu dei azar com esses 200 dólares. Podia ter aberto um pouco mais safe. Mas, mano, no final ali tiramos um profit, tipo assim, legal se foi em cima do bônus. No total, não, velho. E aquilo, mano. Um pouco de azar, um pouco de sorte, dependendo do lado que você olhar aí. Mas esse foi o vídeo abrindo aí 13 mil reais de caixa de faca. Comente aí o que você acha. Cara, já teve inscritos que fizeram isso, velho. Alguns inscritos que profitaram muito, velho. Quem assistia aí a minha live, lembra que tinha a Gabi que depositava. Teve outros inscritos que já depositaram muito também. Uns tomaram prejuízo na caixa de faca, outros profitaram muito. Depende muito da sorte. Mas a caixa de faca é uma caixinha que é muito legal. Já esses tempos tava ruim. Eles mexeram, ela tá legal. Agora tá dando pra você ganhar facas interessantes e caras nela, tá ligado? Olha esse carinha aqui, ó. Tá se dando bem pra caramba. Agora ele se deu mal, tá vendo? Então, manos, comente aí o que você achou da caixinha de faca aí. É isso. Quem gostou, não deixa o like. Se inscreve-se. Não é um sorteio exclusivo. Boa sorte aí pro ganhador. Sorteio feito em live. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no csgo.net, o melhor site de opencase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa a pôr ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1000 dólares, cara. Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou. Para você estar recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando aí. Muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse escrito aqui, ó. Então está esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código FANDÃO aí e já comece aprofitando com 5% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg?